debaixo d'água. O céu ficou escuro e nem parece mais que estamos à tarde, hein? Os refletores foram acesos para garantir melhor visibilidade. Por incrível que pareça, o estádio está lotado. As duas torcidas vieram a campo e não param de cantar. Vamos ver se os times conseguem driblar as condições do gramado e brindar a torcida com um bom jogo de futebol. Olha a arquibancada do Maracanã em festa! Como sempre, um lindo espetáculo! Aplausos E começa a partida! A bola já está em jogo! Passe pelo alto! Ele avançou! Gerson... Metida de bola ali para o companheiro! E arrascaeta! Arrascaeta! Que defesa! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Sem nenhum perigo é tiro de meta! E arrascaeta! Ele está chegando no campo de ataque! Cruzamento de Everton! Forte providencial do passe! Opa! Opa! Que presente para o adversário! De la Cruz! E arrascaeta! Everton Deixou pra trás a defesa Ele procura o espaço O chute Chutou pra longe Pra arrumar a casa Deixou o marcador da saudade E a rascaeta Pedro Mais uma tentativa errada Está faltando capricho Tem horas na vida que a gente precisa arriscar Mas talvez não fosse essa hora E convenhamos que a ideia foi ótima Mas não chegou a lugar nenhum A intenção foi ótima Mas na prática Essa bola não vai chegar E o time perde a bola no ataque Se você acabou de ligar aí a sua televisão Não se preocupe Não perdeu nenhum gol Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou se até o passo Bateu A bola não entrou por pouco Um pouco de sorte é fundamental na vida e no futebol A jogada foi muito boa O tiro também Mas pegou na trave Chegou na marcação E recuperou a bola Botou para correr Bruno Pacheco O juiz apitou Termina a primeira etapa Ainda não há gols do jogo Vamos para a segunda etapa Já rolou a bola para a segunda etapa O Flamengo jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa O futebol tem esse pequeno detalhe Que é o gol Faltou isso para o time Só esse pequeno detalhe Lá vem o contra-ataque É, parecia que tudo estava perdido Mas surgiu alguém para salvar Aí não tem o que pensar Tem o que fazer Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no meio E a bola chegou nele E a rascaeta Pedro Recebeu a bola Belo drible Enganou a marcação A equipe ganha o lateral Everton Bola enfiada pelo meio da defesa Arrascaeta Arrascaeta José Wellison Conseguiu afastar o perigo Lançamento por entre a defesa Everton Mais uma vez E ela não entra Já teve uma, duas, três Será quantas chances que ele Só não sei se vai continuar Tendo tantas chances assim E desperdiçar tantas oportunidades Que o time tem perdido Vem o passe Ele tem uma ótima oportunidade Dá para bater Estão jogando bem Estão pressionando Jogando para frente Jogando pelos lados Arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam Vem a batida Defendeu o goleiro Esse é o goleiro Que eu gostaria de ter No meu time Que defesa Piper Gentinova Entrando em campo Correta alteração O cara estava Um peso morto O que mais é que saiu Eu não sei o que eles estão Pensando em fazer Mas tem que ser agora O tempo está acabando Arremesso lateral O Fortaleza Colocou o sangue Novo em campo É, quando o gás Acaba Não tem jeito É por isso que eu não jogo bola O cara precisava sair Vai marcar Ele consegue afastar a bola Na hora certa Gerson Fim de partida Tem jogo entre 0x0 É interessante Mas esse de olho Meu Deus Que beleza Após esta partida Alguma coisa que você gostaria De comentar, Mal Dá para dizer que o empate Foi a boa notícia A péssima notícia Foi o futebol Que a equipe jogou Muito obrigado Pelo carinho Pela atenção Pela sintonia Pela simpatia Quero agradecer aqui Ao meu amigo Mauro Betting Por ter me ajudado A fazer esta transmissão Sempre um grande prazer Tabelar e trabalhar Com você, Milton Até a próxima, gente Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL